Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouco com a preparação do cenário, que é o dado, que é o dado no sentido de o início do cenário, o setup do cenário, dado que eu tenha isso ou dado que isso não exista. Então a gente vai garantir que o cenário está preparado antes de a gente fazer o cenário, todo o resto do cenário. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, marca o sininho para receber as próximas notificações e eu vou também postar os links para os vídeos anteriores para que você possa acompanhar tudo que a gente vem fazendo, tá bom? Então, se a gente vem aqui no nosso cenário, a gente tem aqui o cenário de animal, né? Então a gente já vem fazendo esse cenário e uma das coisas que a gente vai fazer agora é como é que a gente pode tratar esse dado aqui, né? Como eu falei no vídeo anterior, a loja já vem com alguns alguns dados lá para a gente, mas aí eu quero trabalhar agora quando a gente precisa manipular esses dados antes de fazer nosso teste. Então eu tenho aqui um cenário que a gente tem, que a gente vai fazer aqui e esse cenário eu vou copiar e colar aqui para facilitar, não ter que digitar tudo, que é lista somente animais pendem. O nome pendem eu estou deixando em inglês porque quando a gente olha aqui, um dos status é pendem, tá vendo? Um dos status é pendem. Então, esse é o nosso cenário, você já vê que lista somente animais pendem, que é bem próximo desse aqui disponível para venda. Quando eu pesquiso por todos os animais pendem, ele já reconheceu, ele não reconheceu esse porque esse aqui ele está dizendo quantos animais tem que ter e aqui ele também não reconheceu, mas esse aqui é muito parecido com esse, a diferença é que a gente não tratou isso aqui como variável, tá? Então eu vou dizer que esse aqui é uma... uma... não aqui em inglês, eu vou trabalhar aqui no português, tá? Word. E agora ele já reconheceu, tá bom? Então era só isso que eu precisava fazer, a gente já tem animais pendem, eu não tenho que trabalhar com isso agora. Então a gente vai fazer cenário, o cenário é muito parecido com esse cenário aqui, mas a gente vai precisar mexer um pouquinho em algumas coisas desse cenário, tá bom? Então, uma primeira coisa que eu vou fazer é eu recebo uma lista com dois animais pendem, né? Ou eu só deixo com dois animais, tá? E aqui eu tenho, eu vou criar meu cenário, eu vou dizer que esse aqui é... é... pets quantity, que é a quantidade, você já viu que ele já colocou com inteiro aqui, ele já reconheceu. Quando eu chego aqui, eu tenho a quantidade e o meu, quando eu pesquiso por todos os animais pendem, ele já coloca nessa variável actualpets, que já tá com... já tá disponível para todo mundo. Então agora eu posso fazer uma assertiva bem parecida com essa aqui, tá? Então, que é assert that actualpets... é a quantidade de pets que meu cenário já diz. Meu cenário já diz que são dois. A gente tá flexibilizando um pouco, aqui a gente não flexibilizou, eu vou postar o vídeo para esse... para como a gente... como a gente fez, para não flexibilizar dessa forma aqui, mas aqui a gente tá fazendo como o cenário tá... tá mandando. E agora eu posso vir aqui e eu rodo esse cenário. Então agora veja, eu tenho esse... eu recebo a lista com dois animais e deveria ser o mesmo cenário que então eu recebo a lista com zero animal. Porém, o fato de aqui tá animal e aqui tá animais, temos um problema, certo? mas deveria ser o mesmo cenário. O problema é a concordância disso aqui, tá? Então, no que o câmbio eu posso usar aqui, ó... eu posso usar myBelly ou my... ou barra stomach para mapear esses dois cenários aqui. Então, o que que eu vou fazer é... eu vou colocar animal barra animais e ele vai agora reconhecer os dois. Então, esse cenário agora tá mapeado. Esse step aqui tá mapeado. Outra coisa que eu tenho que fazer é... agora eu tenho que deletar os animais sold. Porque os animais sold existem. Existem animais sold aqui, ó... Existem alguns animais. Acho que existem dois animais sold, tá? Ou um. Nem sei. Acho que é um só. Tá? Então... Eu tenho que ser capaz de deletar qualquer animal sold no meu... no meu... na minha aplicação. Se eu tiver um... uma forma de deletar isso de uma vez só, seria melhor, mas eu não tenho, né? Eu deveria ter um endpoint que conseguiria deletar todos daquele status, mas eu não tenho. Então, eu vou ter que deletar de um em um. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... e aí, agora... ele... esse é o meu dado, né? Dado que eu não tenho é um animal sold. Então, eu vou criar um step... pro... pra cá... E aqui no meu pet API, eu vou ter que deletar. Vou ter que criar um cenário chamado... Public void delete... Pets by status. Delete pet by status. E o estado status aqui. Beleza? Eu vou ter que achar qual é o endpoint que deleta, né? Então, eu vou ter que vir aqui... E aqui, ó... Pet ID... Tá? Então, eu não tenho... eu não tenho como deletar ele pelo estado. Eu tenho como deletar ele pelo ID, né? Que é um pouquinho mais complexo, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que achar todos os animais... Pegar os ID's dele e deletar os animais. Tá bom? Eu já tenho como achar pelo estado. E agora... Eu vou deletar eles... Eu vou deletar todos eles. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro achar os elementos pelo estado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que eu tenho uma lista... De inteiro... Que eu quero pegar só a lista... Se eu for fazer aqui pelo estado... E eu fazer sold... Eu tenho ID aqui, né? Deixa eu botar pra JSON... E eu fazer a pesquisa de novo... Eu tenho aqui o ID. Então, eu quero pegar uma lista de IDs. Eu quero pegar todos. Então, eu vou dizer que aqui é... Pets ID. E aí, eu vou fazer um given. E eu vou dizer que eu quero... Pesquisar... É bem parecido com o que a gente tem fazendo. Eu vou usar esse endpoint aqui. Que é o status. O status que tá com o parâmetro. E agora, eu vou fazer o when... Get... Usando o endpoint lá de cima. Then... Retorne... Né? Todos os animais... Que tenham... Todos os IDs, na verdade. Né? Todos os animais. É retorne... Retorne... Eu quero dar só um enter aqui. Que eu quero que retorne os que possuam o pass ID. Então, ele vai me retornar todos esses IDs aqui na lista. Beleza? E agora, eu vou ter uma lista de pets por ID. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que varrer por essa lista. E... É... Deletar todos... Eles. Então, primeiro, eu tenho que colocar um endpoint. Não é o endpoint de deletar. É esse endpoint aqui. Pet delete. Que é o find by... Find pet. Então, eu vou duplicar aqui. Eu vou dizer... Find pets. Ou só pets. Ok? Não é... Não é pesquisa. Não é porque você vê que você tem vários aqui. Você tem post. E é tudo mesmo endpoint. Tá? Então, é pet. Então, aqui é v3. Pet. E o ID. Pet ID. Eu vou chamar aqui de ID. Ótimo. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Varrer... Essa lista e deletar todos. Certo? Então, eu vou fazer um ID aqui. Um for each. Quer dizer... Se o inteiro... O ID dele... Não o ID dele, né? Mas... Vou varrer todos os IDs. Pets ID. E vou colocar dentro desse ID. Pra fazer meu for each. E agora, eu vou fazer um given. Eu vou fazer tudo numa linha só. O pass param. E o pass param agora é ID. Esse é a string ID. E eu vou colocar o ID. Beleza? E eu vou dizer que eu quero deletar. Delete. Usando o... Endpoint Pet. Que, na verdade... A gente colocou um nome incompleto. Que, na verdade, deveria ser... Pet Endpoint. Eu vou refatorar. Eu vou apertar Shift F6. E é Pet Endpoint. E ele vai trocar embaixo. Ele vai trocar em cima. Certo? Então, agora, ele está deletando. Porém, tem uma questão. Se a lista vier vazia. Se não tiver nenhum animal. Ele vai dar problema. Ele vai dar um erro. Ele vai dizer que ele não consegue varrer algo vazio. Então, eu tenho que checar se essa lista não foi vazia. Então, eu vou dizer se... Como é que eu checo se é vazio? E se o Pet's ID is empty. Eu coloco aqui. Faço a identação. E eu fecho. Mas eu não quero checar se ele é vazio. Eu quero checar se ele não for vazio. Então, eu coloco a negação, que é a exclamação. Então, agora, ele está checando. Se a lista não for vazia. Delete o que tiver na lista. Agora, eu posso chamar aqui. De pets.api.deletePetsByStereos. Certo? E aqui, eu vou também chamar aqui de Word. Para eu poder deletar qualquer um. Aqui, eu vou chamar de StringStatus. E aqui, Status. E agora, se eu for aqui no meu Animal Feature. Tudo arrumadinho. Eu vou rodar. Ele vai deletar. Ele vai retornar. E... Perfeito. Eu posso fazer um teste aqui. Que é DockerStopStore. Para ele, como eu falei no vídeo passado. Que ele vai recarregar todos os dados. DockerStart. E aqui, eu vou ignorar esse passo. Eu vou rodar sem ter esse passo. Quando eu rodar sem ter esse passo. Ele vai falhar. Porque não é zero. Tá vendo? Ele esperava zero. Mas é um, na verdade. Então, eu vou rodar o passo agora. E o teste vai passar. Tá bom? Então, era isso. A gente agora já tem alguns testes checando a quantidade específica de itens. A gente tem um teste tratando o dado antes de terminar ele. Antes de trabalhar com ele. E a gente agora tem um... Já uma gama maior de flexibilidade. De enter specification by example. E também não deixar o teste muito amarrado. Somente ao código. Eu tenho uma flexibilidade com o meu arquivo do Cucumber também. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês não se inscreveram ainda. Se inscreve. Marca o sininho para receber a notificação. Se você gostou. Dá o thumbs up. E o legal. E é bem importante que você dê para o canal expandir. E para mais pessoas acessarem esse conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.